Olá amigos do Manto Juventino, o Juventus enfrenta o Taquaritinga na 12ª rodada da Copa Paulista 2024. É o jogo de volta das oitavas de final, sábado 31 de agosto, 15 horas, no Estádio Municipal Dr. Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga. No jogo de ida, o Juventus venceu o Taquaritinga por 1 a 0 na Javari. O Juventus foi a campo com André Dias, Dutra, Lucas Silva, Renan Diniz e Luan Gama, Lucas Lucena, Isaías Curilim e Natan, Danielzinho, Marquinhos Brazion e Maiquinho. O professor Marcel Barbosa teve no banco de reservas Pedro Suzini, Júnior Santos, Herbert, Matheus Neves, Luiz Fernando, Guilherme Vieira, Pedro Arthur, Thiago e Maçom. Aos 7 minutos do primeiro tempo, o centroavante Marquinhos Brazion, aproveitando-se de uma falha na saída de bola da defesa do Taquaritinga, faz o gol juventino. Após a abertura do placar, a equipe Grenat pressiona, aproveitando-se do nervosismo do adversário. Aos 15 minutos do segundo tempo, o atacante Maiquinho recebe o segundo cartão amarelo e é expulso, obrigando o Juventus a fazer alterações, visando recompor as linhas de marcação. O Juventus ainda teve a chance de segundo gol, mas a bola de Natan para na trave. Para o jogo de volta, o Juventus terá os desfoques dos jogadores, Maiquinho e Isaías Curilim, que cumprirão suspensão automática. O meio atacante Cezinha estará à disposição, após cumprir a suspensão automática. Estamos no estádio municipal Dr. Adail Nunes da Silva, mais conhecido como Taquarão, inaugurado em 1º de maio de 1983. Tem capacidade para 16.805 torcedores. A expectativa de público para a partida de volta é de 800 a 1.000 torcedores, já que a média tem sido baixa este ano. Taquaritinga é um município distante, 376 quilômetros da Moca, com população de 57 mil habitantes, fundado em 8 de junho de 1868. O Clube Atlético Taquaritinga já havia participado anteriormente 3 vezes da Copa Paulista, tendo como melhor colocação o 19º lugar em 2005. Não participava da Copa Paulista desde 2008. Foram 57 jogos, 14 vitórias, 8 empates e 35 derrotas, com aproveitamento de 29,24%. 45 gols marcados, 110 gols sofridos, saldo negativo de 65 gols. No primeiro semestre, disputou a Série A4 e ficou em 5º lugar. O Juventus já participou anteriormente de 22 Copas Paulistas, sagrando-se campeão em 2007. Foram 344 jogos, 135 vitórias, 94 empates, 115 derrotas, 450 gols marcados, 423 gols sofridos, saldo positivo de 27 gols. O Juventus é o clube com maior número de participações e com maior número de partidas disputadas na história da Copa Paulista. O Juventus necessita de um empate para classificação às quartas de final. Em caso de derrota por um gol de diferença, a partida será decidida em penalidades máximas. Em caso de derrota por dois ou mais gols, o Taquari Tinga avança na competição. Taquari Tinga, 10. Deixem nos comentários, vocês também acreditam que o Juventus conseguirá suportar a pressão do Taquari Tinga? Uma informação sobre o jogador japonês do Taquari Tinga. Yuhei está há 4 anos no Nukate. Havia dois jogadores japoneses no elenco. O Yuhei ficou e se adaptou à cidade. Foi promovido a profissional, não foi utilizado na Série A4. E o técnico Marelli o utilizou na Copa Paulista. E foi uma grata surpresa, sendo um dos destaques do time. Agradecemos aos amigos da Sétor 2, Paulo Simpo e Max Figueiredo. E ao amigo Vinícius Candanguinho, de Taquari Tinga. Que é um colecionador de camisas do Kati. E tem o Instagram, arroba Candanguinho, underline Kati 1942. Na execução deste vídeo. Compartilhem, curtam e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho